A Brigada do Corpo de Bombeiros que está temporariamente aqui no município de Joara nesse período proibitivo das queimadas que iniciou no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de outubro avisa aí a todos os interessados que queiram fazer parte dessa equipe de brigadistas que o processo de inscrições se estenderá até esse próximo domingo dia 20 de agosto. Estava previsto para se encerrar nesta sexta-feira dia 18 mas houve aí essa prorrogação para aquelas pessoas que porventura não tiveram a oportunidade de virem aqui durante o período da semana. Lembrando que no sábado o atendimento será o dia todo desde amanhã até no finalzinho aí da tarde e no domingo até o meio-dia. O local vai estar sendo em um hotel particular aqui em nossa cidade e as pessoas podem estar então aí procurando este hotel já a partir de amanhã, sábado e no domingo.